O que é que vai fazer? Tás a gravar, diz-me que estás a gravar Não, não graves isto mano, lá vou capturar Grava o jogo, grava o jogo, por favor, o Pedro está a te fiora O Pedro está a te fiora, pô Eu ainda estou pior, tu corromes a descer Não, o Pedro está a te fiora, pô, disso é que eu pior Porque o Pedro não gosta da fiora, sim Não gosta nada, não gosta nada, zero Tipo, menos de 200 mil Estás a ver, o teu maior ódio O teu maior ódio de sempre, pronto, é igual ao Pedro Eu vou fazer a dessa, é a mano Estás a ver, o Pedro, Pedro Ô Pedro, eu lhe vi, ô Pedro Eu lhe vi, eu lhe quero ouvir Uma volta todo preto Estás a ver, é por isso que eu não jogo de fiora Ô Pedro Pedro Já tá, já voltou, já voltou Ouvi-te, ô Pedro É Estás a fiora, mano Tô-te aqui Não, eu não aceito Primo, para onde é que estás a ir dessa merda? A mim Eu sou suporto Não vou fiora para o bote, porque o que eu vou fazer para o bote? Não tá bem, é Olha, eu só preciso saber Qual é a primeira skill a aumentar disto Não tem cheiro Eu não vou lá, eu só quero dar pera Eu vou embora Vamos dar pera Ai eu dou o Bem Eu para mim vou para qualquer lado Até para a jungle É só porque o bote Eu não vou conseguir fazer nada Fica bem primo Quer ninguém bem ajudar Chega essa tempo amei Quer dizer que eu estou mal Eu prefiro o Yasuo São dois meios Eu prefiro o Yasuo Porque a Lux tem que dar um zone do caralho É como uma Jinx Está aqui a Lux, cuidado com ele E depois, e depois qual é a skill Primeiro é o W Neste caso acho que é o W Já está ai agora Eu tenho um canto de escape a brilhar Ficha Eu não sei o que as minhas habilidades fazem O Q é dar uma cambalhota Para a frente O E dá os dois auto-ataques O segundo crit Eu acho que não vou para fazer a jungle Mas está tudo O que é isso Isto está um bocadinho forte Só um bocadinho pessoal Olha o que é uma porta puta Olha Morri Vai ser assim o jogo todo Põe não filho da boca Mano tempo só Ah velho a sério Mano eu tentei lhe dar sempre Então bingou nos ADC O que é que tu queres que ele faça? Ele flashou Eu pensava que tinhas o stun Ah sim É ela mesmo Ela já usou o teleport e ficou tipo O 10 de vida Opa ele flashou Estou bom para estar aqui Pronto oprimo o teu W Estás a ouvir? Está a interropto tudo 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 Seja o que for Seja o que for habilidade Estás a ver? Está a interropto tudo Eu já vou apanhar o jeito disso e já me dependo aquilo Isto também é face roll É mesmo Mandas o ulti em alguém Que seja squishy Que dás one shot Oh estás a brincar a vida dele Ninguém tem globals Ninguém tem globals Não Ah tem os eis Não Deve ser O que é que se pilha na fiera? É como é que se pilha na fiera? É como é que se pilha na fiera? Contra o Yasuo Sim Claro Eu vou começar a... A Taita A Taita é a Nikidra então? Sim É... É outro... Outro jogo o Hidra Qual é a primeira skill para 5? É o Double Ok Com isso jogou muito Foda-se Mas já estão a perceber porque é que não pode ser normal Porque não temos posição atribuída Percebes? Ai oh isto que é na maluco Bem... A SS daqui Aqui também Mas ela da base Ela deve... Ela deve ter ido à base Ah tá O que é que faz isto? Podes me explicar o que é que acontece? Vai dar um slow Sim... Quando eu estou atentada Está a saber? Olha... Agora estou normal Agora por exemplo Eu estou atentada Fico com o Kana... Oh... Mano temos hipótese porque eu vim com esta merda de Runes Fono Eu vim com Runes ADC Mas tenho que fazer AP Oh Fabio Tu podes clicar 2x no Double Para dar logo Essa merda Estás a entender? E no Emma uma cena Não está Olha... Que... Um dia de Jinx na boca Jinx mandou o ultimo Double Através Isso xa tudo ao lado Olha o... O dia azul vai começar a dar round para que os comece a votar atras Também não vai Sorteuro E aí mano, tu é casual 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 Vamos deixar esta merda Foda-se Se não o meu primo, o meu primo gosta mesmo de lá-me por lá E aí mano, isto não dá para jogar com esta merda Mano, eu estou a ganhar a minha lei Olha, chupa na peça Olha, joga direito Mano, estas com runes ADC mano, não estás a brincar ou o que? Ou se queres com barzigs ADC de coça Mas funciona Mano, eu sei que funciona, mas é com runes ADC Eu estou com runes ADC Runes ADC, é ADC Ah, estou a sair Ó primo, estás a ver Estou a ver Olha, peraí que ela meteu o pink para dar a volta Ela meteu o pink aí, vou entrar por ali Fala o白, fai Olha o up Fala o up Fala o up Fala ai Macaco no pink, Morrison Fala o up Fala o up Fala o up Fala o up O que é? Que é? Um inimigo foi salvado. Aqui. Tu mataste 1, primo? Não tem, mas o que é que és que eu faço? Pronto, tá bom. É isso que eu quero, mas eu morri. Só pra te perguntar se tu mataste. Sim, eu pego tanto. Por caro que não esmode. Primo, mas muito bem jogado, mano. Ui, tu aí, não tão pequenos. Muito slow. Olha as Jinx. Olha aqui, dois. Três. Isso é só flash kills. Eu já tenho ulti, vou meter paipom aí, tem que ver? Deve saber. O final desta merda. Eu mato o malpito. Eu mato o malpito. Eu mato o malpito. Eu mato o malpito. Eu to orgulhoso. Eu to orgulhoso de mim, mano. Eu to orgulhoso de mim, mano. Eu vou me chote, mano. Ih, o pet foi para nada. O pet é que é malu. O pet é que é malu. Ixi. AHHHHHHHHHHHHHHHHHH AHHHHHHHHH OLE NINHO AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Vem na minha ultima jogar isso, se nois já estava OLE O que faz as? Que falta de sorte mano Tanto auto play e mesmo assim consegue a lutar Que falta de sorte putu É horrenges Não tem defesa, gente. Só uma sacia. Olha aqui. Sabe, sabe? Tá aqui, tá aqui. Entra ele com o quê? Não tenho. Não, não, não. Não, não, não. Isso é falácia. Olha aqui, tá aqui um droga. Enfim, vale, estou rodando o Gomorr сказать sal. Há, água, água. Não. Não pegue ao 내 viper. Ele tudo mora. Não pegue ao meu 제일 defesa. Olha pra isso. Olha pra esse homem Olá 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 olá! Pá cago nos mortos desta puta Não, primo Acerto Isto está a pé da piada Eu não devia fazer uma play em vez da hidra Morreu Acho que vou matar essa, deixa ver A flash e tudo, para frente a foda dela Você fez outro? Uma fraca Vou usar Bumble doble Ulti ali Olha, pariu a bolsa Mas o caralho que é foda Ela suspeitou Ah, era óbvio? Não Ela não sabia que tu não tinhas cooldown Se tu tivesse cooldown O óbvio teria sido mandado logo Eu mandava logo Antes de ela te ver sequer Quando estava na nossa torre Estes gajos não jogam nada Estes gajos não jogam nada Está daí, primo Estes gajos davam uma tareia Este já só nem respirava contra mim O Trandall está com 6 kills O Trandall está com 6 kills Tem que sair na Jinx pessoal Está aqui a Jinx Está aqui no Trandall Sai Jinx, sai Jinx, sai o ulti E dá-lhe o ulti, e dá-lhe o ulti Mas não me interessa Estava a tentar não dar ulti Não é? Só na Jinx O Trandall está aí, filha da porta Sim Ela não peda muito tos fim Não sei mesmo a chacad isto, p*** Hum? Só horrível isto E olha eu vi a Flasha pra meter a Ignite, que era não de acordo. Matou, foi efetivo. Ah, mal era. Sim, tanto. É o que entra essa, né? É o que entra essa? Claro, não matou, mano. Quantos pros não Flasha um agressivamente pra matar, mano? Não, ela não tem o outro. Não tem dano ela. Sorte é que ela não tem dano, mano, que ela bom taria ele. Sorte é que isto tem dodges. Mas tinha um multiguo que tá muito bem. Awww, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha que maluco Oh Miguel, tive que dar ultimo para te safar ali, se eles iriam por trás Fita, saca a doação puta Abra! Vá lá, chupa aí uma pizza, cortes da puta Isto é grandassíssima puta, vou dar dentro daquilo Está merda, moço Vou dar dentro daquilo a esta merda, caralho Ei, estes gays acham-se, mano? A sério Vamos ao dragão O dragão Bora Estou a puxar a media torre Estou a puxar a media torre Estou a puxar a media torre Anda, Fago Pou caminho Mas este corno Sem Giovanni, que feio champion Espera aí, espera aqui, espera aqui Posso? Olha, TPA, TPA, TPA Vamos ao Lux Olha, Lux está a vir por aqui Ih, está a f*** Anda, anda para cima Anda, anda para cima Sempre, sempre, sempre Vai ter que? Salta, 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 salta Eu estou aqui Faz recall Faz recall Eles não sabem que estás aí Ah, tu és o maior Tu és o maior Olimpo Realmente, mano Tu és o pobre, mano Matem, matem Ultimo Sim Olimpo Eu quero saber Cuidado 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 Oh, velho da direita Que exagiro, que houver kill Eu acho que conseguia matar Pelo menos gastaram tudo Mas eu acho que era capaz de o matar Estou a fazer agora Não, 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 estou a fazer agora Bem primo, bem primo Olha o primo, olha o pedra ficar pro Fiora Parece exagerou um bocadinho, mas vai ficar pro Contra a parede Foi para mim a jogar de Fiora que é capaz Quanto mais vida tenho, mais tiro Estava a ir É AP HP O trono estava a ir Estou visto de facto Tens de comprar itens da AP com HP Tipo máscara Mas isso só tanques, já saca e acham Tipo máscara, não sei se eles têm HP Mataí um Mataí um Mano, tá bem na base Mataí um Mano, eu não estava na base Bem compradíssimo Bem compradíssimo Bem compradíssimo Bem compradíssimo Bem compradíssimo O Fábio, estás a sentir este fraco, estás a sentir, eu também, o meu é que nem meu, mas está tudo, esta merda está ridícula, esta merda é ridícula, olha lá, vai te mandar o mínimo, vai te mandar o mínimo, Fábio, 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 Fábio. Porra, assim é quase, eita-pum, eita-pum! Mas cara, eu não estou os machos! Como é que tu estás a tirar esse time todo? Podes-me esclarechar? Que piso dos machos! Como é que ele faz aquele sinal em cima da cabeça? O que é que eu grito? Contra o 6! Contra o 6, mas tu não deves ter, eu também. Quanto tens aqueles 5 pontos, a vermelha? Quanto tens acaba sendo a vermelha? O que é que eu build a seguir a ida? Trinta e forte! O que? A Black Leaver também! Não, não, eu só estou aqui para nascer, matar o máximo de pessoas e morrer, e não faço tensões de sobreviver à fight. Eu não sei entrar e sair disto. É porque eu, tipo, eu não vou entrar até com isto. Não sei onde é que eu posso ir, ou o que é que posso fazer entrar, sair, não vá. Não sei lá, que é que eu passei. Ok, eu gosto. Ok, compara eu não consegui dar 3 de um declan eu pensava que era exatamente isto que tu tavas a dizer pois pensava que sim enquanto tu disseste eu acompanho-te eu porque eu tava a pensar? vou usar TP e tu disseste eu acompanho-te e tudo certo tu tá sabendo pô tu eu te vou maxar o tempo de eu tô vizendo aqui que era um f*** mano não eu vou passar eu vou passar eu vou ai ver eu vou passar eu vou passar Não deixo o W, não deixo o W pra ficar Eu vou ir, eu vou ir aí, Fabio, você é ulti? Uhum Eu vou ir, vai, 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 vai Eu vou ir, eu vou ir, eu vou ir Eu vou ir, eu vou ir aí, Fabio, você é ulti? Ulti, Fabio Caga no leinho Viu? Quem está aí? Olha o sapo É isso, ora, ora campeão Que foda-se Não sei jogar disto bem o suficiente Por enquanto Mesmo que eu posso saber Estás a curtir, olha-lá Não estou minimamente interessado Estás a curtir, afiar, que lindo Calma, isto é aquele champion que tu curtes sempre porque é estúpido Carregas em tudo e matas pessoas, não sabes que é tudo Eu tenho 5kg, puto, como é que eu arranjei 5kg? O que estás a brincar, puto? Eu estou a mandar sim, mas atua Eu estou a fazer aquilo que vejo as outras pessoas a fazer, mais nada Death flash Corteste? Não digas a ninguém Ninguém vem E nem o falo Paro, pá pá, pá Pinha, bem nem Pá 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 Aqui é o Warp que serveu. Ai que grande noob. Quero saber. Sim, era Bill, estava a fazer. É, mas tens de fazer AP com HP. Faz a mascara, é isso. Não, agora estou a fazer a Warmog. Para mim isto é tão difícil que eu não sei o que é que se builda para defesas desta gaja. Esta gaja não builda defesas para isto não. Olha, eu estava a tentar salvar. Ah, eu não vou pegar. Ah, eu não vou pegar. Ah, eu não vou pegar. É bastante. Ai que grande a caia isso que fez dar ao homem. Ai meu Deus. Foda, isso aqui é a luta mano. Ah, mano. Isso é? Como é que há que não cona uma vaca? Não. Nunca jogaste isso, Santana? Eu penso que nunca jogou. Estava a fazer a Trinity Force nele. Não, não. Claro! A Trinity Force é cor. Não? Agora não, nesta season não. 1 e 2. Olha o ulti primo. Esqueço-me do ulti. Se lhe das o ulti, estás a ver os vitals? Ah, esqueço-me. Eu odeio esta merda. Tipo, tudo isto porque fui obrigado. Não volto a jogar disto, a não ser que seja obrigado outra vez. Sim. Obrigado. 2... 3 ulti, mano. Não, não. Não. Não, não. 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 Vamos, vamos, pega lá o Baron. Anda, Fabio, tu tens que lhe dar para regenerar um vídeo. Tens que lhe dar para regenerar, mano. Não, duas ou seis, vamos aqui, vamos. Anda, Pedro. Fiora-me. Se vocês me deixassem jogar Doriana... Jogo de Doriana é sério, não era antigo. Assim que eu cortei o Tela Blanc para dar-lhe jogado. Essas coisas é que são os meus amigos, agora é isto. Dois, dez, onze, que eu sou o maior. Então, já morri quatorze vezes. Estás a brincar. Ah não, o Taric é o maior, já morreu de o seis, cabrão. Espera aí. Espera aí que eu já te apanho, eu já te apanho, eu já te apanho. Vou lá ver a macaco no teu esmog. Olha, é a primeira vez que estou vivo. Não tenho. Já que se afundem. Qual é a porta? Então, o que é que eu ia fazer? Não ligaste a outra, não ligaste? Hum? Um. É o maior jogo de sempre. Este e o outro. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai para mim, vai para mim. Vamos! Não, 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 não. Eu tenho sorte, irmão, não. É uma galera sacada. Não consegui, não tinha. Não consegui, não tinha. E aí? Boas Annias! Mas morrestes. Era inevitável, mas foi Boas Annias. Era inevitável. Mas foi Boas Annias. Estou a vir? Tarde... O que é? O que é que isso? Tarde-se aí? Estás aí, está aí, que engraçado. Quem, eu? Ya! Isso é a pilha, isso faz a máscara e cenas assim, saca muito mais. Mas também está a resultar bem. Estou a curtir. Viste, mano? Estava a tirar o problema. Claro que ela tem um órgão, não é? Continua a fazer isso. Claro, eu estou à vossa espera. Estou uma cagada, se vier uma equipa de equipa. Eu matei equipa, mano, antes de alguém chegar. Ela agora vai por baixo. Mas eu no que, mano? Estou a porrada aqui em baixo. Ali uma equipa! Ah, é a menina. Ora, primo, vamo ora. Jinx. Oh, oh, que vai ser... Espera, espera. Eles deram quatro, porquê nós fizemos isto? Estupidez. Estão usando uma fiora em Rumble? Uma fiora em Rumble? Ei, mano, eu tiro uma... Eu tenho que trocar o dedo a eles, mano. É, mendido. Ei, filha da puta, mete aqueles shieldes. Esqueve. Vamos os 5 agora juntos. Não, eu e tu vamos já matar esta Jinx. Pois vamos. 3, 2... Não, não estão ali os dois atrás. Vamos tratar. Olha esta armada engraçadinha. Está bem. É lógico. Pode. É lógico. Eu só quero entrar. Eu vou meter a Ulf. É, mas eu vou entrar. Vamos chegar aí. Anda, Fábio. Ulf e Fábio. Não é preciso, não é preciso. Anda comigo, olha o Renekton. Você vê? Não conseguiu. Não vai fazer nada. Este é o CC. É sempre um problema. É sempre o CC. Quem tem CC ganha é. Usou o outro agora. Não tenho o outro. Desculpa. 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 No ponto. No ponto, nunca estouボся. Nunca... Eu ia dar o E. Ah. Iu Rescue. Não sei, Portugal. Somos 2, não atacam. Colfre. Caraca. Colfre, caraca. Olha, tá aí uma Jinx Vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá 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 Cuidado! Não vai estar passando a marca! Mano! Era fácil! Olha que este maluco! Uuuuh! Meu Deus! Vai estar adiante por ele! Até amanhã! Você percebe os dois itens dela? Agora não sabes. Agora não sabes! Agora não sabes! Mas até ele que ela está aqui não é novo! Só que ela não estava assim! Ela está 26-11, irmão! Ela não está aqui! Ela está boa! Pô, ela está boa também! Como assim? Tu estás quantos? Estás a 6 e ela tem mais de 10 kills que tu! Foda-se! Queres que eu vá um contra um contra ela? 10? Que que é isso? Não tem nada a ver! Nós estamos a falar de kills! Não chega! Não chega! No bar, no bar! Chega o que a maço? Olha lá que eu venho à minha beira! Que eu digo que já tem que chegar! Tem que chegar! Tem que chegar! Toma o nome! Até eu ia ouvir merdas bem! Olha aqui a gente! Olha, olha! Um contra um! Dá pra... Tá! Ah, essa é a gemática! Certo! Ela tem que deixar! Ela tem que deixar! Não sei! Olha! Não sei! Não sei! F***! Não sei! Ou seja? Claro, se não se saem com a maca, pode usar o gelo... O quê? Depois de se assarem com o gelo, pode usar o E, está bem? Que nas saca por cima desse gelo. Tipo, arrebenta... Mas dá-lhe slow. Uma chateia. Mano, a cena foi que eu dei spam no ADC, está bem? Não, mas eu estou todo... Ai! Eu só estou a dizer... Não tinha chegado a mamãe agora. Ah, que eu vi ele a vir. Eu estou a fazer a dia, mano. Não estou a fazer a... É agora, então. Agora vamos estar aos limites. Eu sou o primeiro a nascer. Vamos a ver, então, ô puta de caralho. O nosso não está a perder a vida. Ela não tem flash agora. Um para um. Vamos chegar. Vamos chegar. Agora estou curioso, já, agora. Quer ver a diferença que faz. Ela está no nível dos 8. Qual de vocês, não me esqueces. Claro, mano. Já nunca mais a mamãe. Que é? Que é? Como? Como? Espera aí. Quem é que ela vai ir? Ela é estúpida. Acho que alguma vez ela morrer. O que estava aí? O que é? O Trandal matou um contra um? Olha, olha aqui. O que é? O Trandal? O Trandal? O Trandal numa tabatinha. O que é? O Trandal numa tabatinha. O que é? O que é? Foda-se. Ah pá, foda-se. O Trandal numa tabatinha. Essa foi a nossa. É a sério, mano? Então. Essas foram umas peças. Olha, eu não vou acabar com esta. Eu não vou acabar com esta. Ficar para vocês. Eu sei que posso perder o jogo. Mas minha coisa já está feita. Já ganhei, mano. E aí, o que é aquele chica do mal? Eu posso perder o target. Mega. Se não é que o outro mata-me logo. Mal feito. Dá-me a ult, Jesus. Tá bom. asam não tenho que pegar o Eu só vou usar o ulti É, eu tomo já lhe dar o ulti para a mesa, já vai ver Ai, oh mano, nem dá isso Não, eu ia defender ali, eu vi ele abrir, lembro da ponta da zona, se eu lhe lotar Ai, oh filho Level of stun Não faço, anda lá, um catorunha, um catorunha, anda lá, anda lá, anda lá Não, é que eu sou uma merda e não ganho, há jeans, achas eu ganhar jeans? Não, que isso Não sei quem é que ela é Tá fudido Opa Não dá para sair da base? Não dá para sair da base? Não dá para sair da base? Não dá para sair da base Não dá para sair da base? Cá mano, é que sei que a puta Vai, vai ir aí Eita ali É muito suficientemente da base Ah É um das que é tudo mas dois de danos... Mais um Isso parecia ao FAB para no conto ao Faker mas o Trandall contra Jynx e quem ganhou foi o Trandall Por isso que eu apareço Ai 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 é o caralho Agora é o caralho Agora avisar? Man, acho que tu não ganha a batalha que é estupido